pessoal boa tarde estamos aqui na beira da lagoa olha a condição da água aqui aqui é um campo de futebol aqui aqui é a brincadeira das crianças esse lado aqui ó e aqui onde as crianças todas brincavam olha a condição da beira da lagoa como é que está hoje aqui ó enchente na rua todinha cheia de água cobrindo já a parte do peito rua da palma a cozinha do sul e a rua panaí a rua campo verde está tudo lagado de água um que a gente perdeu os imóveis e perdeu também o jogo também e os pessoal estão tudo agora no colégio rio palmeira é o pessoal está não prestando atenção lá com os pessoal lá e essa é a condição de nossa aqui ó porque aqui não tinha essa água todinha o nível subiu quase 12 metros de água aqui está a lagoa mandaú é isso aí eu quero agradecer a todos vocês aí só adeus no caso o o